Bem-vindos a Engenharia e Performance. Hoje o assunto é sobre Bumpster, que é o fenômeno mais desastroso de uma suspensão com geometria ruim. O termo Bumpster indica viragem sob a ação da suspensão. Para entendermos como ocorre, vamos analisar três situações criadas em SOLIDWORKS. É importante que você saiba que a peça em verde é nosso mecanismo de direção. A extremidade do tirante é marcada pelo círculo superior. Já a extremidade do braço oscilante está sendo marcada pelo círculo inferior. No vídeo, pense em um curso de suspensão exagerado para que seja possível visualizar a viragem causada pela geometria ruim. Nessa primeira situação, temos um tirante de direção afastado e menor que o braço oscilante, como pode ser visto pelos círculos. Isso acarreta em muito Bumpster, tornando o veículo imprevisível e perigoso. Quando um carro passa por uma irregularidade, o contato do pneu com o solo fica mais forte na roda onde o banco for maior. Então, esta roda puxa o carro para a direção que ela apontar, virando o carro sem que o piloto altere a posição do volante. No caso da imagem, o pneu esquerdo vai deslizar e o direito vai direcionar. Nessa segunda situação, corrigimos o tamanho do tirante, aumentando sua dimensão para que seja semelhante a do braço oscilante. Isso deixa os círculos com o mesmo raio, reduzindo a diferença de trajetória entre ambos, ajudando a eliminar o Bumpster. Na terceira situação, continuamos com a dimensão do tirante, mas abaixamos todo o mecanismo de direção próximo ao nível do braço oscilante. Observe que a aproximação dos círculos é quase ideal. E é assim que se deve projetar um sistema de direção da suspensão Mac Pearson para que sua performance seja boa. Diferente dos projetos voltados apenas para a competição, veículos produzidos em série tem um problema quanto a disposição das peças, que limita muito as dimensões ideais de uma suspensão. E por isso, quase nunca se vê projetos com total eliminação de Bumpster na suspensão Mac Pearson. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva para não perder o próximo assunto. Até mais pessoal! Tchau, tchau!